Não tem época melhor do que essa pra gente renovar a casa, né? O ano já foi renovado e agora tá um período mais calmo. Passaram as festas, as crianças normalmente estão de férias, algumas na casa dos avós, outras foram pra praia. E aí você tem tempo de cuidar de cada detalhe da sua casa e renovar o espírito da sua casa. Isso é muito gostoso. Eu tô numa loja que veste a sua casa por inteiro e aqui você realmente gasta pouco, que é o Lojão de Cortinas Três Irmãs. É uma loja enorme com uma seção bem variada de tecidos, os mais nobres tecidos pra decoração, tem todos os tipos e estilos. Tem tecidos pra você fazer cortinas, inclusive cortina pronta. Pra você que não tem quem faça, pra você que quer ter mais tranquilidade, você vai chegar aqui, tem um showroom muito bonito, como você tá vendo no seu vídeo, e vai escolher uma cortina que combina com o seu ambiente e pode trocar até no mesmo dia, tá? Agora, fora isso, eles têm ofertas que estão muito especiais. Quer ver? Essas aqui, olha, são ofertas de lençóis, tá? São lençóis de segunda escolha. O que que significa? Como é só que tem uma sujeirinha, um furinho, coisa boa, pra levar pro sítio, pra praia, nota 10, pro dia a dia também, que abre um bom galho. É, tamanho casal e solteiro, por apenas R$14,90 ou quilo. Num quilo dá pra você levar mais ou menos três lençóis, sai bem barato, gente. Esse aqui é um setinho estampado pra cortina, tem muita variedade, estampas novas, tá custando R$3,90 ou metro à vista. Não precisa fazer a cortina toda estampada lá, não. Faz um detalhe, faz o chale, fica transado. Aqui, olha, toalha. Tem toalhas grandes, até pra você levar pra piscina, pra praia e pro dia a dia também. Tem de banho e de rosto. Lisa ou estampada, R$14,90 ou quilo à vista. Dá pra levar quatro de banho, oito de rosto, dá pra fazer vários jogos. Aqui, olha, é um jogo de lençol dia a dia. São quatro peças, dois lençóis e duas flanhas, tamanho casal, por R$16,80 do jogo à vista. Não é pra aproveitar? Então corra a promoção, só até sábado. Tá aberta de segunda a sábado, de 9h30 da manhã até às 7h30. No domingo eles não abrem. Avenida Guilherme Jorge 394, Vila Carrão. E filial completa na Avenida Moraes Costa, 116 Vila Industrial, à altura do 4,700 da Oratório. 217-7574 e 213-4966 são os telefones do Lojão de Cortina, 3 e 1. Vem pra cá.